No vídeo de hoje, galera, a gente literalmente vai ajudar o Alexei a meio que pegar um pokémon escondido e vamos criar um pokémon mais rápido da PokéSquad Então se você deixar o like em 3 segundos e comentar PokéSquad você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários Então, desafio do like, valeu! Em 3 e 2 E agora, contra mil! E um super mega uuuuh! Que seguiram, rapaziada! Então, bora pro vídeo! Sejam bem-vindos a mais um episódio de PokéSquad! E no último vídeo, a gente fez essa incrível Ursa Luna E Trevinho, eu não te mostrei ela prontinha! Quero ver! Só que, mano, eu não vou testar ela com você, Trevinho Não, vai comigo! Com quem você vai testar? Eu vou procurar alguém aqui no servidor e aí eu vou testar os poderes dessa Ursa Luna, mano Será que eu vou conseguir meio que ganhar de alguém com ela? Eu acho que você consegue, hein? Mas vai ser, tipo, pra roubar Pokémon ou só na... Ah, eu tô de boa! Por enquanto! Então, galera, já clica no botão de gostei, mano Pra gente chegar em 3 mil likes pra série continuar Porque se não sabe o que acontece, Trevinho Eu já sei! Eu já sei! A gente pega aqui o chatoo e vai embora! Então, galera, clica no botão de gostei pra gente bater a nossa meta, beleza? Ô, deixa eu te mostrar um Pokémon Ai, ai, ai! Medo! Medo quando você fala isso Bota fé nesse carinha aqui Mano, Billy Bolt, velho Já ouviu falar nele? Nunca vi nenhuma estratégia com ele Mano, joga aí pra você ver Joga um Pokémon pra você ver Tá, deixa eu ver Pode jogar o Blaziken? Pode, pode! Tá, vamos ver O que você tá preparando aí, Ofon? Mano, se liga nesse Pokémon Vou dar um ataque aleatório aqui Pode ser eu que vou dar um ataque pra matar mesmo Pode usar tudo pra atacar, pode atacar Pode ir Tá, deu um falibido aleatório aqui O que ele fez? Nossa, mas o Blaziken ele vai coisar Mano, eu vou dar um Swords Dance aqui então Pra não matar Ó, se liga, se liga Não há força desse bichinho agora Vamos ver O que você deu para a bola aqui de charge? Tá, nossa O Blaziken tirou muito dano dele, tá? Meu Deus, eu fiquei até de cara Eu vou continuar aqui com o Swords Dance Só pra testar ele O que você tá fazendo? Eu não queria entender, mano Pode, pode, pode atacar Pode atacar, pode atacar Pode atacar mesmo? Pode atacar, pode atacar Então vamos aqui de... Ele é que tipo isso daí? Eu não sei Ele é elétrico, mano É elétrico, cara Aham Nossa, velho Vai lutar doorme então Cara, você tá curando Tá, não levou Nossa, eu dei bullet punch Que isso? Que que tu fez? Se funcionar a estratégia Ele é muito quebrado, mano Nossa, é Shine Que louco Você viu? Que louco, velho Tá Eu vou dar um soco em você Vou dar outro aleatório Depois você vai muito me ensinar O que você tá fazendo aí Olha lá Vou usar um ataque aleatório aqui, mano Eu quero... É, você tá matando Você tá matando com o tapa Eu vou sair da batalha já Mano, esse bicho é muito roubado Ele é muito feio, mano Ele é muito feio O que você tá fazendo com ele, velho? Mano, ele tem uma habilidade Que chama É... Eletromorpose, tá ligado? Toda vez que você ataca ele Ele meio que carrega, tá ligado? Sim Aí ele dá tipo um choque de raio Depois Que dá muito dano Não, daí quando ele carrega Ele vai dar meio que um golpe Super efetivo no ataque elétrico, tá ligado? Aí o que eu fiz? Eu usei o ataque Soak Que eu transformo o seu Pokémon em água, tá ligado? E aí eu dou um paramólico charge Caraca! E aí ele... Mano, é como se o Pokémon virasse Pokémon de água E aí com o tipo elétrico Ia ser muito efetivo Aham, mano, ele é muito quebrado, mano Caraca, isso aí é genial, velho Mano, mas o teu Blaziken mandou muito dano nele Eu não esperava por isso, não, tá? Então, é porque eu usei Sword Dance ainda Acho que teria matado Se eu tivesse usado o ataque Nossa Deixa eu ver um outro aqui Pera aí, deixa eu procurar meus Pokémon aqui A Ursa Luna, já viu? Ah, eu vi Um parceiro meu criou ela O Freezy criou ela Dardacius, ele criou também uma Ah, ele criou Só que ele criou uma muito grande, mano A dele é gigantesca Mano, a dele deve ser a Blood Moon lá É a gigante Ela mesmo É, ela mesmo Eu queria fazer ela, mas não consegui Vamos ver, eu quero ver a força dela Bora, bora, vai Entra aí, batalha Essa aqui você quer que eu que dou dano Ou você quer só tentar? Pode dar, pode dar dano Quero, quero Tenta matar ela Então vai, eu vou tentar Vamos ver, vamos ver o que essa aí tem aí pra gente Vamos ver, vamos ver Ai, ai, não deu nem tempo de eu atacar, velho Usei Sword Dance, não deu tempo aí Tá Cheio, cara Vamos ver Mano, se bem que eu acho que o Sword Dance não vai dar certo, né? Eu vou morrer antes de usar ele Mano, eu tenho o Lucara Tem uma estratégia muito legal, mano Que você tem que se bufar antes, tá ligado? Então, mas o chato é que se não se bufar não dá tempo, cara Até tem o Extreme Speed pra atacar primeiro, mas deu muito certo Vamos ver Esse Pokémon aqui tá troll, ele não tá muito forte não Ele é chato, ele é bonitão Ele é bonitão e tal, só que ele não tem nem um ataque treinado ainda Ele tá bem... Eita, pega É, mas isso aí foi suficiente Ó, mas eu vou te dar uma dica Esse ataque que você deu aí Ele só funciona na primeira rodada, tá? Depois não funciona mais, mano Ah, eu não conheci esse ataque É, ele não funciona, viu que falhou? Não vai funcionar mais, tá ligado? Por isso que ele se chama Primeira Impressão, né? Aham, não funciona mais depois, tá ligado? Ah, legal A gente aprende uma coisa que eu não sabia Interessante, interessante, interessante Bacana, bacana, bacana Levou dois Pokémon, a Ursa Luna, mano Esse selfie, eu fiz um presentinho pra nós dois Quer ver? Vem cá Um presente? O que você tá falando, Trevinho? Eu entrei no server aqui enquanto você não tava E olha o que eu fiz Ah, mano, é aquele controlinho, mano Que da hora, velho É, uma fornalha de ferro também Que esquenta mais rápido, dá pra gente atualizar depois Ah, tá legal Legalzinho pra precisar separar itens, né? Tipo TM, essas coisas assim, sabe? Ah, então tudo que a gente tiver de item a gente pode jogar aqui Quer saber um segredo? Hã? Tá vendo esse controle aqui? Hã? Ele é do Alex, sim Ah, não Você não tá fazendo essa coisa dele, né? Ah, eu tô Calma, tudo isso daqui é os itens do Alex Hã? Hã? E, mano, todo o lixo que eu tenho eu tô jogando Hã? Nossa, e aqui tem muito espaço, tá? O fim, dá pra jogar bastante coisa aqui dentro, né? Ah, mano, mas é isso, então Bora começar a fazer uns Pokémon Trevinho Que hoje a gente tem muita coisa pra fazer O que tem aqui atrás? Ah, é onde eu cavei Hã? Achei que era aquelas... aquelas... Quarto falso, tá ligado? Não, eu nunca vei Cara, tá achando que eu faço quarto falso Eu nunca vi isso na minha vida Não, não Hoje, Trevinho, eu quero tentar fazer Dois a três Pokémons, tá ligado? Eita O primeiro a gente capturou no episódio passado, mano Que é esse daqui, mano Se liga nesse Quaxley, mano Nossa, pequenininho Nossa, bonitinho Ele é mó pequenininho Só que a gente vai precisar bridar, Trevinho E o próximo, mano, que eu quero muito usar no meu time Nessa Poké Squad, mano É a Clefairy, mano Clefairy, mano E eu não... E eu não capturei com Master Ball, tá bom? Eu nunca fiz isso na história desse canal Eu já fiz, eu lembro disso E quem tá lembrando, comenta aí Ah, eu não ganho a fim Comenta, vai Ouve capturador de Clefairy Ou é... Shine Então, tá, Trevinho O que é fazer primeiro? A Clefairy, Clefairy ou o Qualcaval? Clefairy, pra usar contra você Não quer dizer, pra prender Tá, tudo bem, então Vamos lá Vamos ver que leve que ela evolui, mano Barra, Wiki, Clefa Achei que é com o Moonstone, talvez Não sei, vamos ver Ela evolui... N-Level? Ah, tá É que ela é Moonstone, eu acho Olha Ela vai precisar de ficar feliz, mano Não tem uma coisa que precisa que é a Moonstone, Afinho? Não, por enquanto ainda não Ela precisa de felicidade, tá O bom, galera Que se você fizer esse suco aqui, ó Ele aumenta a felicidade dos Pokémon Não, o suco errado, né? O Colorful Literalmente, o suco errado Literalmente, aumenta a felicidade Vamos lá, Friendship Vamos lá, tem uma coisa que é feliz Nossa, é muito melhor Adianta muito Deixa eu ver quanto que ela tá de felicidade agora Vamos ver 255, nice Ah, mas como é que ela tá feliz? Agora é só um pão levelzinho com ela Mas a só, né? Pra upar ela, né? Pô, por quê? Mano, por que você não usou uma Curry, mano? Ah Ah, não sei Não gostar Tá evoluindo já Tá Clefairy Agora você dá uma pedrinha da lua, né? Eu sempre confundo Clefairy e Clefable, sabia, mano? Sempre confundo as duas, mano Eu lembro uma vez que você usou uma Clefairy contra mim Não usei, cortei É, ninguém viu essa cena É incrível E agora, galera, a gente tem que transformar Tem um boss aqui Eu vou derrotar, mano Mano, se liga no Belly Bolt contra a boss, trevinho, mano Vai dar o Picuiuco lá? Não, eu vou usar o Belly Bolt, mano Ó, o boss é level 140 Tá ligado, mano? Vamos lá Belly Bolt Que knockoff, beleza? Toma um soque Beleza? E agora a Parabolic Charge Tchau, boss Tchau, boss Tchau, boss Belly Bolt Tomadíssimo Tamo junto E agora, mano Pra gente evoluir a Clefairy Vamos ver, mano Cle... Mano, não sei escrever Clefairy Ah, com oi, mano Quick Clef... Não sei escrever Aqui, Clefairy Evolução É com uma Moonstone Eu tenho uma Moonstone aqui, mano Aqui, ó É, que você ia usar, né? Mas não deu certo, né? É, não deu certo pra fazer a outra Ursa Luna Mas beleza Pelo menos vamos conseguir fazer A nossa querida Clefairy E agora está evoluindo Olhei, 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 olhei Vou ficar na frente Eles crescem tão rápido Tô na frente? Não tá na frente E agora? Ainda não E agora? Não Agora não tem nem como ficar na frente Mano, e olha que Pokémon louco, mano E na Lord do Pokémon, mano Falam que a Clefairy é um Pokémon da lua, né? É, ela veio da lua, é E cara, esse Pokémon aqui Ele vai ser bem útil Na nossa... No nosso time Vamos só ver como que ele aprende Os ataques, tá ligado? Mano, tá Não quero nenhum daqui Provavelmente vai ser por TM Ou por level, ó Preciso do Hellin'Wish Preciso do Moonblast Hum... E é isso, mano Vamos começar a upar ela Pra deixar ela no level 100, né? E a gente vai fazer um Pokémon super tank Que é a Clefairy, mano Meu Deus, só os tanques do time do Wolf Pô, Tchena e Maitchena É... Já captura pra fazer a família, Alfinho, vai É... E já vamos conseguir colocar ela no level 100, mano Ô, essa soda aqui Ela é muito roubada, tá, Trevinho? Meu Deus do céu Nossa, bem de boa, né? Tem que fazer uma farm dessas cores aí, mano Uma hora Ih, mano Infelizmente Eu capturei ela com a Nature Mild, tá ligado? Nossa Eu vou ter que trocar, mano Só que eu tenho uma Nature Bold em algum lugar, mano Porque o Rafael veio aqui, mano E eu troquei com ele, mano Calma, cadê? Tá em algum lugar, mano Você trocou com o Bold com ele? É, ele me deu uma Nature Bold, tá ligado? Não tá no... Acho que não tá no computadorzinho Tá no PC Tá no nosso PC Cadê, ó? Cadê o R.A.S.H. Dois Bold tem... Bold! Nice, mano E agora A nossa Clefable já tá defensiva, mano Nice Agora eu vou ter que... Meio que... Colocar o suco nela Boa sorte, meu Pinho Chato! Mas pra isso, Trevinho Se faltar Eu já sei como Eu vou pegar Berry É! Nos meus sucos que eu tenho de reserva aqui Não tem nenhum de vida, Trevinho, mano É... Vai ter que fazer verdinho É verdinho, né? Não, eu acho que é roxo Só que o meu mano Alexei Falou, Trevinho Quando eu fui testar meus Pokémon mais cedo Que eu podia ir lá na farm dele, de Berry E pegar, tá ligado? Então... Beleza Já que ele tá deixando Eu vou lá fazer, tá ligado? Não pode fazer esse povo Porque ele vai lá pegar tudo É igual os caras achando o bico, mano Falando que... Ele falou Pega quatro packs Eu peguei uns dez Não podia? Não pode ir na liberdade, tá ligado, mano? Tá Cadê a farm dele? Tá lá em cima? Olha Eu não encontrei, Trevinho Mas eu já encontrei um suco feito Peraí Obrigado Alexei Depois eu te pago, tá bom, meu amigo? Tá bom, meu amigo, mano? Eu... Ah, mas aí eu lancei uns temes pra ele também Tipo... Tá suave, tá suave Vamos ver só se vai dar certo Essa Clefable aqui Clefairy aqui Vamos ver... É só a vida que tem que botar? É não É vida full, tá ligado? Nossa, mas meu Deus É suco ruim isso aí? É suco ruim Nossa, tem carvão no PC dele? E tem... E pronto! Deixa eu ver Dois, cinco, dois E me pediram um favor? Ai... Tenho medo quando me pedem um favor Eu já vou lá A loja Será que é a loja? Eu não sei Deixa eu responder É... Tô só fazendo um Pokémon Mas posso ir sim Mas posso ir sim Tô com medo, mano Onde você tá? Nossa, tô até com medo, mano Enquanto isso eu vou estar colocando aqui Agora eu vou fazer defesa física, Trevinho, mano Que é o amarelo, mano Mano, já que eu tenho o amarelo aqui 100% Trevinho E agora vou dar um gol de Boracap pra ela, mano Ah, se tem o sobrando, é? Eu tenho Eu tenho quatro gols de Boracap agora, mano E nice Agora, família Só vai faltar os ataques Que eu vou ter que ir atrás, mano Só antes, mano Deixa eu ver que tipo de favor O meu mano quer, mano Que eu odeio Quando me pedem favor Favor eu compro É, eu não sei Vamos lá ver o que ele quer Bom dia Opa, muito bom dia, Wolfão E aí, Trevor Olá, bom dia Tranquilo Eu tenho até medo Quando me pedem favor, mano O negócio é o seguinte Eu vou te contar a história aqui pra vocês Que eu acho que vocês vão entrar no meu lugar Basicamente, eu acabei de... O Alexei acabou de roubar um Pokémon meu É isso, entendeu? O Alexei acabou de roubar um Pokémon Ele me roubou um Raxoros Que era o meu inicial ainda, cara Caraca, Raxoros é muito forte, mano Sim, sim E aí, o que que eu tô fazendo? Eu fui atrás de um Clefable, certo? Ah, não Ah, não Ah, não Não, não Ah, você tem outro lado Não, não Tá, Wolfão É porque eu só fui atrás dele Pra mim, batalhar contra o Alexei Pra mim, conseguir meu inicial de volta Certo? Certo Só que pra isso, eu preciso de um item E eu quero saber se aqui na loja de vocês, vocês têm Qual? Qual o item, mano? É aquela maçãzinha Eu acho que é Left Tovers Que colocam no Clefable Você sabe? Mano, eu tô ligado Mas eu juro que eu não tenho agora, velho Você não tem agora? Nossa, tudo bem Você tem, Trevor? Eu posso ir atrás pra você depois, tá ligado? É, a gente pode ir atrás, é verdade Vocês podem ir atrás? Estão tranquilo Quanto vocês conseguirem, vocês me chamem? Eu chamo, eu chamo Caraca, ele roubou teu Pokémon, mano Sim, ele roubou O inicial aí pra cima O inicial, assim Mas aqui O que que vocês vão querer em troca disso, né? Eu não sei qual o preço, tal Como funciona Então, aqui na loja a gente tá meio que cobrando por level, tá ligado? Ou por aquela soda do evento e tudo mais, tá ligado? Fechou Então quantas sodas, mais ou menos, você acha que vale esse item pra vocês? Mano, é um item raro, acho que umas 10, mano Mas 10 sodas já tá ótimo? É bem de boa, é bem de boa Já tá ótimo, mano Tranquilo, então Eu vou atrás Muito obrigado, o fã Obrigado, Trevor Enquanto vocês conseguirem, vocês me avisam, fechou? Demorou, mano Tamo junto Valeu, tamo junto Valeu Trevor, eu preciso conversar com você Por quê? Eu preciso muito conversar com você Eu não sei se você entendeu, mas eu tinha uma leftovers Você tem uma... Ah, você... É verdade, você tinha, é verdade Eu tenho várias leftovers Só que eu não posso vender essas leftovers pra ele, mano Ó, vem aqui embaixo, mano Eu vou te contar E você não pode contar pra ninguém, Trevinho, mano Provavelmente, mais pra frente Eu vou te colocar nessa aliança Mas eu, o Alexei e o Klaus Tamo com uma aliança Ai, meu Deus É E também tá o Freezy na aliança A aliança chama Aliança Arceus, Trevinho Nossa, eu tentei te ver aquele dia Mas não soube onde você foi É Por isso que eu não posso vender esse item pra ele, mano Nossa, que legal E agora eu vou avisar o meu mano, o Alexei E eu vou ver com eles, mano Pra você também fazer parte da aliança Arceus, mano Porque a gente tá com meio que um plano de dominar todo o servidor da PokéSquad, Trevinho Caraca, hein Mano, velho Você não percebeu que eu tô indo meio que pegar as coisas com o Alexei? Cara, eu pensei que você tava só catando o que você fazia sempre Não, a gente tá com uma aliança aí e tudo mais, tá ligado Não contou antes, Trevinho Não contou antes? É, beleza É, beleza, né Esses amiguinhos aí, né Esses amiguinhos novos aí, né Não, mas não pode contar pra ninguém, Trevinho Não, relaxa, relaxa E daí eu vou te colocar na aliança Arceus de qualquer forma Depois também não conta, hein Não, mas Vocês também não contem, rapazes Rapaziada Que eu só contei pro Trevor, mano Porque eu contei 100% nele, tá ligado, mano Boquinha de siri, hein Boquinha de siri E agora, mano Eu vou ter que avisar o Alexei Eu acho que ele não tá no servidor agora, mano Então tá Quando ele entrar, eu vou avisar ele Mas agora eu vou ir atrás do meu Da minha Clefable, mano Que já tão fazendo também Mas a minha Shine, não pode? E aí eu vou começar a fazer também o meu Quaxle, mano Que eu vou precisar brindar ele, mano Corteu Nossa, mano Eu tô vendo que quando eu for fazer meus Pokémon Vai ter muito pouco Pokémon pra fazer Calma, mas é pra fazer, mano Ninguém tá nem aí não, tá ligado? Só vai fazendo, mano Só vai fazendo Tô vendo você colocando coisa na lojinha ainda Ah, tem que restocar, né? Eu coloquei... Caraca! Eu tinha colocado um... Eu tinha colocado um Golden Battle Cap pra tu Porque eu não sei pra que servia Caraca! Eu vi! Você quer ir de volta? Não, é pra tu Tudo que eu coloco aqui é pra lojinha Porque eu não sei pra que serve Beleza, então Algumas coisas eu sei Aí... Só pra estocar Beleza Depois eu te dou uma... Eu gostei disso aqui, ó Eu não gostei não, mano Eu que tirei a foto Gostou do ângulo, mano? Eu imaginei Aí eu vi que tu deve ter tirado a tua Eu coloquei a tua aqui, ó Porque eu não tenho que você não ficar na lojinha ainda Gostou aí, ó Que mais bonita, ó Só a cara dele Ninguém tem coragem de meter a mão aqui Já sei de ser observado Essa foi minha intenção, sabia? Muito bom, cara Eu cheguei aqui, meu Deus Vou nem mexer, mano Olha que eu vi esse topo É pra eu observar também, ó O cara dele tá tipo Mexe? Mexe aí, pra você ver Mexe aí Ficou a vontade Ó o Belibão te vindo Ó o Belibão te vindo Tá maluco, eu não quero... Eu tô fora Ai, tchauzinho, gente Tchau, tchauzinho E ele já nasceu com a habilidade que ele precisava Que é Rust, mano Nice, mano Agora, Trevinho Eu vou ter que dar soda pra eles Mas eu só tenho oito, mano Vamos ver pra que level que vai Oito dá dezesseis, né? Então vai ficar no level dezessete? Eu acho que evolui pra primeira forma, pelo menos Tá ligado? É, é, level dezessete, eu acho Cara, o Quattro é muito bonitinho, tá ligado, mano Mas legal E, Trevinho Que tal depois a gente pegar também o Fuê Coco, mano? E aí, tipo assim A gente tem os três iniciais, tá ligado? Seria brabo também, tá? Legal, né? Legal, né? Seria brabíssimo, mano E está evoluindo Quoxley Vamos, amigo Vamos Nossa, grandão, hein? Nossa, ele veio muito gigante, tá ligado? E ele aprendeu Waterpills Mas é um ataque especial Então a gente não quer E, mano, é o meu primeiro Pokémon aquático da série, sabia? Ah, tu não fez nenhuma água? Não, não fiz agora, Trevinho É, já que eu já te contei sobre essas seus É, me ajuda a pegar as beterrabas aqui Tá bom É, mano, ajuda nós aí E depois eu vou plantar de novo Relaxa Beleza, Trevinho Beleza, relaxa Não, mas, ô, essa forma de beterraba aqui é muito útil, tá? É legal que eu vou fazer Eu vou guardar uma pra nós aí, né? O que vai fazer? Uma forma de beterraba depois, mano? É, mano Eu já estou guardando semente, é Isso daqui é muito útil Muito mesmo E já cheguei aqui na loja, né? Que não estou curtindo essa loja aqui no servidor, não Com concorrente nós não curtem, não, tá ligado? É, daqui a pouco eu vou tampar ele, enfim Bora Aqui a pouco eu vou tampar aqui E vamos ver quanto essa Harry sold Eu vou... Nossa, só isso, mano? Só? Quanto você comprou? Eu comprei nove E você? Eu comprei onze, mano E aí, tio? Eu pego a vinte, ó Vinte dá... Vão ser... Quarenta leves Quarenta leves, é Não é chegar a level a cem, né, mano? Não é todo bem Ah, mas tem... Duzentos e cinquenta e seis curries de Charizard Não é melhor usar os curries primeiro de Charizard Aí depois tu usar isso aí? É, faz sentido Faz bastante sentido, mano Então vamos usar o curries de Charizard Para revolver ele para... Quá, 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 quá Quá, quá, quá Há, 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 há... Cara, eu achei ele muito legal Qual o seu favorito dos três, Tão Vindo? O meu é o Esprigatito, mano Cara, eu achei os três muito legais E se pá queira, depois eu vou pegar um foi, Coco, tá? Aí alguém podia me sortar a licença aí, né? A licença pra usar aí o... Coisa, o... Eu te lanço no Mimikill! Eu te lanço no Mimikill! Eu te lanço, eu te lanço! A gente pode fazer uma traca, Trevinho, tá ligado? Ah, entendi. E ó, eu já tenho o Mimikill perfeito aqui, tá? Se você quiser. Seria confuso, né? Seria confuso, né, pro pessoal? É, é. E ó, galera, aprendemos o ataque que a gente quer, que é Aqua Step, mano. Esse ataque aqui, basicamente, cada rodada que a gente utiliza ele, ele vai bufando a nossa speed, tá ligado, mano? Isso é muito roubado. E ele dança samba ainda, por cima? Sabia que ele é um Pokémon brasileiro, mano? É, eu sei. No carnaval do Brasil, mano, legal, mano. Se tu vê lá, tipo, quando ele tá no jogo, né, ele fica dançando um sambinho assim. Sim, é legal, cara. E agora sim, mano, vamos deixar o level 100 perfeitinho. E eu vou dar o meu TR de Swords Dance, tá perfeito, Trevinho, perfeito. E sobrou, por acaso, coisa, Vinho? Sobrou... Sobrou três, mano, pra falar que não sobrou nada, tá ligado? E eu falei que era melhor ter usado isso, assim? É, você fez a boa. Agora, Trevinho, vou pauser vezes, né, mano? Precisa, né, mano? Meu Deus, né? É o ovo que usa suco, meu Deus do céu. É, mano. É o senhor suquinho, tá ligado, mano? Sabe o que você pode fazer no futuro, Vinho? O quê? Em vez de cobrar hard candy, cobra suco, mano. Nossa, pior que cobrar suco seria bom, tá, mano? Seria bem... É, porque, tipo, é um trabalho, não é? Tipo, é um trabalho, né, melhor que hard candy agora. Porque hard candy ainda consegue ali do lado. Ó, já tá com tudo no máximo e agora ataque físico, mano. Vamos lá. Se bem, mano, que o Alexei falou que vai fazer uma farm de berry. Vamos ver se vai fazer mesmo. Outra coisa além de suco que você pode cobrar é golden bottle cap. Eu sei que é um item, tá, né, mas é bom, hein? Nossa, golden bottle cap é um item muito, mas muito raro, mano. Se bem que quando liberar a dimensão das outras bestas, mano, é mais fácil de pegar, tá ligado, mano? Bem mais fácil. Vamos ver... E vai. Aí, beleza. Agora, mano, eu vou colocar, mano, acho que em special defesa, mano. Aqui, ó, só pra ler um aqui, ó. Uh, e agora? EVS 5. Kokoval está 100%. E eu acho que esse pokémon aqui merece um gold bottle cap, tá, trevinho, mano? Vai botar, vai botar? Eu vou colocar um gold bottle cap nele, mano. Aqui, pronto! Nice! Nossa senhora. O trevinho agora, galera, tá com alguns pokémons meus, ó. Ó, Mimikill, Garganacle. E, mano, esse pokémon aqui, ele precisa de uma kill, mano. Porque ele precisa levar algum pokémon hit kill, tá ligado? Então, vai, trevinho, joga aí, mano, algum pokémon, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos. Garganacle, vai. Tá, legal, legal, ó. Vou começar certo, ó. Eu vou dar um Swords Dance. Beleza, beleza, beleza. Vou lançar um Swords Dance na cara. Sou mais rápido, né? Óbvio que eu sou dano, tá ligado? Eu vou usar o Iron Defense pra ele, tá? Beleza? Tá, beleza. E agora, galera, esse ataque que é Aquestep, eu vou aumentar a minha velocidade cada ataque, ó. Aquestep. Nossa, mano. A minha coisa aumentou, tá ligado? Uhum. Tá, eu vou tomar do Salt Curry, beleza. Agora, mais um Aquestep. Vai. Nossa, vai aumentando cada vez mais a velocidade, né? Uhum, calma. E agora... Nossa, esse Salt Curry também dá dano, viu? Vai, vai, vai. E agora... Aquestep. Nice. Nossa, mano. Agora, meu Moxie entrou. Só que, por favor, não se levado pelo Salt Curry, mano. Aí, 11 de vida, 11 de vida. Tá, agora eu vou dar um Rost, mano. Calma. Vai, vai, vai. Esse é mais rápido, né? Eu acho que sou, mano. Eu tô muito mais rápido agora, mano. Vamos ver. Ah, dei o Rost, tá. Tá, beleza. Sobrevivi. E agora, galera, cada kill que eu fizer, mano, eu vou dar... Eu vou aumentar meus poderes. Mas não sei o que. 12 de vida. Meu Moxie aumentou, tá. Vai, tem que dar Rost. Nossa, esse Salt Curry é chato, viu, mano? Também que o Pokémon é meu. Também que o Pokémon é meu. Acho que eu tô mais rápido que ele ainda, né? Eu acho. Vamos ver. Ó, vamos ver, vamos ver. Vai, vai, vai. Ah, deu double shock. Acabou, tá ligado? Vai, mano. Vocês entenderam a estratégia, mano? Basicamente, tem que pegar uma kill, mano. Pegou uma kill, acabou, mano. É que ele Salt Curry trollou também, tá ligado, mano? É, é que ia ter o Pokémon, né? Ter o Pokémon, ia gostar? Ó, tenho uma ideia. Pega a Ursa Luna aqui. Acho que é mais fácil pra testar. Ó, eu não vou dar um Sword Dance. Esse Sword Dance tá meio que matando, eu acho, mano. Close Combat. Acho que eu vou hit kill. Ó, tied up. Beleza. Tá, dei hit kill. Moxie ativado. E agora o Trevor tá com a Ursa Luna, mano. Vamos ver. Ó, eu coloquei o Garganauk. Garganauk. Close Combat. Beleza. Beleza. E eu não tô mais rápido, tá, rapaziada? Não tô mais rápido. Ursa Luna, ela é normal. Close Combat. Nossa. É, quando pega, pega. Agora o Mimikill é brincadeira, né? Agora eu vou dar... Olha a estratégia. Eu vou dar um Up Step. Vou ficar mais rápido. Vou tirar o Velcro, tá ligado? E agora, será que eu tô mais rápido que o Mimikill? Tô mais rápido. Nossa, boa. Corteu. Mas tu tem que dar hit, né? Tu tem que dar kill com esse Pokémon. É, eu tô percebendo que o Swords Dance tá meio que quebrando o Pokémon. Não precisa, tá ligado, mano? Então, beleza, Trevinho. Agora, pra gente finalizar, só precisamos do Alexei no servidor, mano. Beleza, é só esperar ele agora. É só esperar ele. Devolve meus Pokémon. Achei que era meu de novo. Achou, é? Mano, eu preciso falar com você, mas tem que ser um lugar mais particular, tá ligado? Será que ali na minha casa é seguro? Ou você quer um lugar um pouquinho mais particular? Não, acho que ali tá de boa, acho que ali tá de boa. Ah, vamos lá pra cima. Eu acho que lá na parte da fazenda, onde eu fiz as plantações de beterraba, ninguém sobe lá, não. Ih, catei tudo lá. Você catou tudo, mas você plantou de volta, né? Eu plantei, eu plantei. Ah, não, tudo bem. Você tá ótimo. Você tá ótimo. Mano, fiquei sabendo, Alexei, que você catou um Raxoros aí no servidor. Cara, mas sabe o que que foi esse Raxoros? Eu não fiz nada. O 7 veio em mim, falando pra eu parar de usar o meu Raxoros e me desafiou pra uma batalha e perdeu. Ah, então, ele foi lá na minha loja, ele tentou comprar um item comigo, tá ligado? Eu não vendi, falando que eu não tinha, porque Arceus, né? Aliança e Arceus, tá ligado? É, tem que ajudar um ao outro, hein? E aí, ele me mostrou o Pokémon que ele vai te atacar. Qual que era? Essa daqui, eu até fiz um também já. Você tá brincando. Cara, com o fã é tipo infiltrado em tudo, cara. Mano, ele vai te atacar com isso daqui. Ah, você tá brincando aqui. Não, tem alguma estratégia que eu não saiba desse Pokémon? Mano, ela é bem tanque, tá ligado? Mano, ela é um pouco chata. O que que eu pensei? Você quer usar a minha que tá perfeita contra ele, mano? Ué, pode ser. Mas eu acho que ele vai desafiar eu, Alphão, contra o Raxoros dele, tá ligado? Então, mas tá ligado que... Hum, ela vai dar super efetiva. Esse Raxoros aí tem ataque de terra? Deixa eu ver. Eu não coloquei. Eu vou até olhar aqui, ó. Você quer pegar ele pra você ver? Não, deixa eu ver. Cadê? Tem que tomar o spawn, então. Eu tenho a máquina de troca. Pega aí, pega aí, pega aí. Já segura ele aí. Caraca, e é Shiny ainda, mano? Esse aí é o Raxoros dele. Nossa, e a tua tá linda, hein? No Moonblast, Toxy. Cara, não vai falar pra você que nem tá perfeito esse Raxoros dele, mano. Então, mas o pior é que eu teria que brigar com ele usando esse. Ou será que eu poderia usar qualquer Pokémon? Mano, não sei, mano. Mas se você quiser usar essa Clefairy aí, mano, pra surpreender ele, tá ligado? Seria muito engraçado, tá ligado? Eu acho que pode ser uma boa. Pode ser, pode ser. Caraca, só o Moonblast na cara dele. Acho que já acabaria com ele. Mano, ó. Eu acho que eu usaria um Toxic na Clefairy dele, tá ligado? Mano, daria bastante dano também, mano. Porque esse Toxic aí é o mais roubado. E depois o Moonblast acabou. Pode crer. Ô, Fão, deixa comigo então esse Pokémon, hein? Eu acho que ele nunca vai esperar por isso, velho. Vai ser muito bom, mano. Mas tá ligado? O que ele queria comprar com você? Que eu não entendi. Ele queria comprar isso daqui. Pera aí, cadê? Ele queria comprar uma Leftovers. Ah, o Leftovers. Ah, pra equipar nela, né? Você pode usar se quiser, mano, nela. Aí eu não vendi, tá ligado? Nossa, você foi muito... Ô, você, na moral, você subiu demais no topo da Equipers agora. Tá louco aí. Mano, mas se pá é que ele vai desconfiar de alguma coisa, não vai, não? Não, não, não vai, não. É só eu falar que, sei lá, tipo... Aí eu invento mais desculpa depois. Eu falo que eu já tinha esse Pokémon, que eu tenho vários Pokémons em você, hein? É, se ele falar, tipo, ah, o Wolf também tem uma Shine, você fala que os dois têm, sei lá, tá ligado? É, eu falo que Shine é o mais fácil de conseguir no servidor, né? É, Cat Combo, sei lá, tá ligado? É, não, não. Mas fica tranquilo. Eu vou esperar ele vir aqui no meu, Fon, que daí eu te conto depois o que aconteceu. Demorou. Ah, e uma coisa. Você falou coisa ou nem falou nada? Não falei, mano. Eu não encontrei ele até agora. Ah, demorou, então. E depois eu preciso falar como se sobrou até coisa do Arceus, demorou? Beleza, pode deixar. Ah, vai ficar comigo isso aqui? Deixa comigo isso aí também. Dá pra eu fazer chantagem contra ele. Tá, beleza. Deixa eu ver, eu posso deixar com você... Ah, isso aqui, ó. Você deve ter um Tutter isso aqui, mas fica de presente aí. Cara, esse Pokémon, ele é bem roubado, tá? Eu tenho um desse, mano. Ele é bem OP, mano. Então, eu tô criando dois, mano. Um Adamant e um Jolly, tá ligado? Só que tá demorando um bocadinho ainda. Olha o que eu criei agora, mano, nesse vídeo. Que? O Calcaval. É o inicial de água, né? Mano, ele é bem poderoso, esse Pokémon, viu? Eu tô pensando em criar um Fuercoco. Depois você me ajuda? Ajuda, mano. Eu tô tentando também fazer um dele. É bem roubado também. Ah, é. Então, né, faz junto, então. Depois eu colo lá na tua base. Fecha, então, mano. Mano, eu quero muito ver o desfecho dessa história aí, mano. Eu tava curioso com você ainda. Beleza, mano. Boa sorte, Alexei, mano. Valeu. Valeu. E agora o Alexei vai poder usar uma Clay Fairy perfeita, mano. Contra uma Clay Fairy que eu acho que não tá perfeita. E é por isso que a Aliança Arceus é tão importante aqui dentro do servidor, galera. E eu tô pensando no próximo episódio, talvez, recrutar o meu amigo Trevor pra entrar na Aliança Arceus. Por isso que eu falei com o Alexei que eu precisava falar com ele, tá ligado? Mano, quem sabe eu não consigo colocar o Trevinho também na Aliança. Mas, galera, deixa o like aí no vídeo. Esse vídeo deu muito bom. E se inscreve aí no canal, beleza? Então, até o próximo vídeo. Amo vocês. Tchau!